Voltamos com o Estado de Excelência para falar sobre a Rota Estratégica de Crescimento para o Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, um dos 16 segmentos identificados pelo Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense como Portadores de Futuro. A rota foi desenvolvida com base em estudos feitos por uma equipe de mais de 70 profissionais entre doutores, mestres e especialistas no setor. O material foi ainda apresentado a industriais e executivos que validaram as informações sobre o cenário atual e elaboraram as previsões para o segmento até 2022. Realmente foram apresentados dados importantes para o setor de tecnologia da informação e comunicação. É um setor transversal, isso significa que ele afeta positivamente todos os setores industriais. Muito importante para o nosso Estado, porque nós temos uma vocação especial para o setor de tecnologia e uma iniciativa muito importante da Fiesc, trazendo informação para todos sobre as estratégias de como nós podemos nos posicionar para o futuro nesse setor tão importante aqui para o nosso Estado e principalmente para o setor industrial. Essa iniciativa da Fiesc vem muito a calhar, aqui em Florianópolis particularmente, mas também em alguns outros polos em Santa Catarina, ao longo dos 30 anos houve um nascimento e um crescimento destacado desse setor de tecnologia da informação e comunicação. Nós olhamos de 2007 até 2012 e esse é um dos setores que mais cresce na economia catarinense. Cresce mais do que outros estados do Brasil. Tecnologia da informação, tanto o software quanto a indústrias, o setor de telecom, ele cresce na quantidade de estabelecimento, na quantidade de empregos, na quantidade de tributos gerados para o governo. Cresce em oportunidades de transferências tecnológicas entre países, por exemplo. Então é um dos setores pungentes, não só para a região de Florianópolis, mas para as outras regiões do Estado. Para induzir uma dinâmica de prosperidade de longo prazo e posicionar Santa Catarina como protagonista do desenvolvimento estadual, a Fiesc e as entidades que a compõem executam projetos estratégicos voltados para educação, inovação e competitividade. Nós queremos ser o principal articulador da inovação em Santa Catarina. Por quê? Começamos com educação, vamos prosseguir, nós precisamos elevar o nível de escolaridade do nosso trabalhador. Um trabalhador com um nível de escolaridade maior, ele não só é mais produtivo, mas também ele é mais inovador, tem mais criatividade, sabe operar melhor as máquinas e equipamentos cada vez mais sofisticados que chegam ao mercado de trabalho. Olha, uma das formas que pode diferenciar o crescimento de Santa Catarina, sem dúvida, são investimentos em inovação e tecnologia. A indústria catarinense, nos últimos anos, tem feito esse investimento. Nós notamos que, pelo acompanhamento anual que fazemos dos investimentos, que a indústria está investindo mais em novos processos, novos produtos, qualidade do produto, inovação, tecnologia, e menos em aumento da produção. Está certo, é isso que o mundo competitivo hoje está exigindo. Nós estamos fazendo uma integração das competências da Federação das Indústrias. O Senai vem trazer a sua contribuição, a resolução desses gargalos que existem nos setores produtivos do estado de Santa Catarina. Nós já fizemos em outros setores, já fizemos em metal mecânico, já fizemos em outros setores, e estamos fazendo aqui na área de tecnologia da informação e comunicação e na área de automação. É mostrar para a comunidade, principalmente para o setor industrial, o que é que o Senai pode fazer para cumprir com a missão que a estratégia da Federação das Indústrias nos delegou, que é basicamente o fortalecimento da indústria catarinense. De fato, o Senai de Santa Catarina tem um destaque especial entre as mesmas entidades de todo o país. No caso do Senai, nós estamos duplicando o número de matrículas no ensino técnico e profissional. Nós estamos passando de 90 mil matrículas em 2011 para 180 mil matrículas em 2014. Vamos fechar o ano atingindo essa meta. Estamos investindo cerca de 200 milhões, 220 milhões em institutos de tecnologia, institutos de inovação, que é uma forma de nós ajudarmos a indústria catarinense, sobretudo a média e pequena indústria, a se tornar mais competitiva. O Senai hoje está em 175 municípios catarinenses, e muitos deles com a parceria da Prefeitura Municipal desses municípios. O SESI já está em mais de 200 municípios. Nós queremos utilizar toda essa nossa estrutura para preparar o nosso jovem, o nosso trabalhador, para ajudá-lo também em se tornar mais saudável, no sujeito a acidentes de trabalho. Enfim, nós estamos realizando uma atividade que certamente contribui para melhorar a qualidade de vida da população catarinense e dar ao nosso Estado um desenvolvimento mais sustentável. Soluções inovadoras aumentam a eficiência produtiva, contribuem para a criação de empregos de melhor qualidade e ampliam a capacidade competitiva das empresas. Ao longo do Brasil, esse é um dos Estados que mais cresce na geração de emprego. Quando nós dialogamos com o setor, entendendo as tendências tecnológicas do futuro ao longo do mundo, nós percebemos que em Santa Catarina nós já estamos usando diversas dessas tendências tecnológicas pelas empresas, se consolidando cada vez mais. Então, é plenamente crescente. Empresas abrindo, incubadoras surgindo, incubadoras surgindo, mas sobretudo de empregos gerados. É um setor extremamente agressivo, em que certamente existem nichos de atuação que ainda estão possíveis de serem ocupados, mas que têm grandes empresas, empresas multinacionais, empresas das maiores, empresas do mundo atuando. Então, a empresa catarinense tem que achar seu nichozinho, seu espaço vazio, se inserir ali, produzir um produto inovador e chegar ao mercado e convencer o cliente de que o produto dele é efetivamente inovador e atende uma demanda que ele tem. É um setor, tecnologia, informação e comunicação, ele não depende tanto de logística pesada, de maquinário, ele depende mais de políticas públicas e da própria indústria da Fiesc para proporcionar condições favoráveis para as indústrias de tecnologia se estabelecerem. Nós realmente temos polos já estabelecidos, o mais tradicional conhecido é o daqui, da Grande Florianópolis, sem dúvida. Temos em Blumenau, temos em Joinville, temos no Oeste, em Chapecós, com certeza temos lá também, mas esse trabalho aqui, que está sendo colocado aqui hoje, ele proporciona informação e embasamento para se criar novos polos, para se transformar o Estado de Santa Catarina ainda mais num grande polo gerador de tecnologia para o Brasil todo. Com o Masterplan, último passo do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense, será possível definir uma agenda de ações que torne o setor de tecnologia da informação e comunicação mais competitivo, sustentável e dinâmico. O próximo passo é definir uma agenda prioritária com aqueles projetos estruturantes de curto, médio e longo prazo para o setor. 10, 15, 20 ações que todos os atores em conjunto precisam trabalhar. Música Música